Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui da casa pra vocês verem que aconchegante que lugar gostoso, o cheiro de pizza maravilhoso E aí meus amigos do canal Bom Trocado Eu sou o Rodrigo Morales E hoje nós estamos aonde? Numa pizzaria tradicional aqui no centro de Málaga E nós viemos experimentar uma massa pra gente saber se é realmente boa Mas parece que tem uma pegada meio cariana aqui, né? Cara, o lugar é lindo O nome da pizzaria se chama Lorenzo Lorenzo Trattoria Algo desse tipo, não sei se minha pronúncia tá certa Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui da casa pra vocês verem que aconchegante Que lugar gostoso, o cheiro de pizza maravilhoso Conquistou a gente, vamos ver se o sabor vai conquistar a gente também A Anny aqui já pediu o tintozinho dela de verano E eu, como sou a Maria, vai com as outras Copiei Então vamos dar uma olhadinha que é pra poder conhecer a Lorenzo Trattoria Gente, que lugar lindo Vocês viram aí, né? É uma graça, né? Bem pegada a italiana mesmo, retrô Os móveis mais bústicos, as cores também Gente, o cheiro de massa aqui Eu acredito que seja tudo fermentado Feito à mão aqui E parece ser feito na lenha Vamos ver se eu vou ver isso aqui Sem contar que a gente tá aqui também A gente pegou um lugarzinho aqui Que a gente tá quase na calçada E a gente tem uma vista maravilhosa pra uma praça aqui, ó Que tem um monumento histórico Em homenagem Tem um monumento histórico ali Em homenagem lá A um mártir aqui espanhol Que depois eu tenho até que pesquisar melhor Saber sobre essa história, né? Tem pessoas que deram a vida Pra... Tem o que? Liberdade, né? É Bem bacana O monumento lá tá escrito lá Que não se abre mão da liberdade Pra nenhum tirano Aí tá a homenagem lá Pra 48 homens que morreram 49 homens que morreram e tal Em nome da liberdade Então é uma história bonita E a gente tá bem aqui do lado Aqui E vamos experimentar uma pizza Nesse lugar histórico Bonito Gostoso Cheiroso Vamos comparar Será que a pizza aqui da Europa É tão gostosa quanto as pizzas do Brasil? Porque a gente tá acostumado a comer pizza no Brasil Muito gostosa É Inclusive tem até vídeo no canal Que a gente foi no Mama Jamba A gente experimentou pizzas Tem pizzas tradicionais lá perto de casa também E todas são muito gostosas Agora da Europa a gente ainda só comeu a domino, né? Eu tô esperando algo tipo Mama Jamba aqui Será que vai ser aquela massa fininha? Tipo Quebra? Eu prefiro uma massa mais cheinha, sabia? Prefere? Eu prefiro Qual é o que vocês preferem? Massa fina ou massa gordinha? Eu prefiro massa fina Ok! Eu estou esperando as costas? Eu�장 fã- Turks Eu estou assistindo as costas? Eu estou olhando para você Eu estou se assistindo as costas? Eu recebi de ser Eu estou a liberar Eu sou o problema do Youtube muito bom é de que mesmo essa pizza? gente, não é que a massa fica minha igual mamãe de amante eu gosto, prefiro a mais cheinha mas é muito gostosa dá pra identificar que o molho é caseiro dá pra sentir a acidez do tomate é com queijo mozzarela, queijo gorgonzola tem ramon e também tem esses um pouco menos tostadinho aqui, ó tá vendo? vai dar uma crocância na pizza bem defumada é, verdade bem defumada eu acho que é o ramon que dá esse gostinho defumado e esse queijo gorgonzola queijo gorgonzola é uma apelação em qualquer lugar, falou que a gente coloca queijo gorgonzola em ovo em um mexido em casa então a gente ama queijo gorgonzola onde tem queijo gorgonzola? não, interessante que ela é fininha só que ela é suculenta ela não é tipo uma torrada que você come e quebra ela é fininha, mas ela é muito suculenta, gente tá valendo um bom trocado bem gostosa, excelente ambiente, nota 10, comida gostosa quinto de verano, me parece que ele é feito aqui na casa não é o que é feito que já vem na garrafa que já vem na latinha diferenciada, casa aqui diferenciada meus amigos, diferentemente da Anne eu gosto dessas pizzas fininhas essa tá maravilhosa você lembra muito do mamajama lembra muito o mamajama tem essa pegada assim a pizza ser a massa mais fina apesar de você poder escolher o tipo de massa mas tradicionalmente eles vendem a massa mais fininha e aqui é do mesmo jeito mas assim, ela é fina na ponta, crocante mas no meio, apesar de ser fina, ela é suculenta isso eu achei bem interessante a única coisa que complica de pizza fina pra mim é que eu sou meio ignorante pra poder comer então quando eu vou cortar, eu fico arranhando o prato porque ela é muito fina quando a pizza é um pouquinho mais grossa, ela tem como você cortar e descendo ela, agora quando ela é fina você chega no prato, você faz... aí todo mundo olha pra tu, num restaurante isso é porque ele é raiz porque se ele fosse raiz mesmo ele comia com a mão verdade, hein mas é Nutella, ele fala de mim é Nutella, tá comendo de garfo e faca arreando o prato fazendo mó sinfonia aqui verdade, porque que eu tô comendo de garfo e faca? acabou, vou comer com a mão chega de garfo e faca ala Brasil é outro sabor, né? no Brasil a gente come assim, né? ou a gente pede a francesa que o Rodrigo gravou também, que é boa furada, né? foi onde que a gente gravou? foi no shopping via Brasil, lá no Brasil eu sei que destrói a pizza porque cada um vai comendo um pedaço quando termina parece que explodiram uma bomba na pizza e assim ela fica mais suculenta, né Rodrigo? e você não incomoda as pessoas do lado arranhando o prato olha que maravilha faz assim, ó caralho pegamos na parte da sobremesa que se chama postre aqui eu pedi por uma torta de tiramisu que é uma torta tipicamente italiana com base de biscoito de champan ah, mas você tá na Itália? não, mas eu quero comer essa torta e o Rodrigo pediu uma torta e um chocolate, que é especialidade aqui da Casa Lorena é uma torta de chocolate misturada com doce de leite tem um cremezinho pra poder tirar um pouco o excesso de doce olha que top, gente bonito, hein? será que tá bom? só dá pra saber de um jeito, hein? então vai lá faça as honras assim é, né? macinho o creme é azedinho e tem um gosto de café hum, bem gostoso bom quer que eu experimente a sua? pode ser pode ir quero trocar trocar nada ela sempre vem com essa ela pede dela aí depois ela quer trocar pela minha experimentar aqui, gente vou cortar aqui agora chocolatezinho com doce de leite confesso que eu escolhi só por causa do doce de leite que delícia, gente e esse chantilly também é bem gostoso chantilly não provei ainda não vou pegar ele agora vou pegar um pouquinho aqui do chantilly misturar com chocolate hum, não tá parado deixa eu ir provar esse cheiro a mistura aí também hum ele é bom não é doce mas eu prefiro a mistura também não, vou te dar a mão daí tem que dividir olha aqui, gente olha isso aqui é muito bom e é isso aí meus amigos saímos agora aqui do restaurante depois esse passeio gastronômico pizzazinha postrezinho depois e drink nós gastamos o valor de 26,35 nós gastamos e aí vocês convertem e aí vê se realmente vale um bom trocado ou não mas pra quem ganha em euros gente, você sentar num lugar comer, pedir sobremesa, pedir drink e pagar 26,35 eu acho muito top, né? é, eu acho que até em real vale a pena porque seria um pouquinho mais do que 100 reais aí acho que tá dentro e olha onde a gente tá esse restaurante em frente a essa praça aqui ó que é a Praça Las Mercedes então a gente tá num lugar muito top do lado do centro histórico de Málaga aqui tem até ali ó esquina La Mercedes aqui tem o obelisco aqui que é o monumento que eu falei pra vocês que era em homenagem lá aos mortos da galera que resistiu lá que não topou um tirano aqui na Espanha não sei muito bem da história não mas esse monumento é pra isso daí se alguém quiser pesquisar aí pesquisa no Google aí monumento na plaça de Las Mercedes que vocês devem encontrar algo aí pra poder explicar pra vocês então eu espero que vocês tenham gostado aí de ter passado essa tardezinha aí conosco aí comendo uma pizza batendo um papo e agora a gente precisa correr porque se a gente perder o ônibus de 11 horas só amanhã é isso aí nosso último ônibus passa daqui a pouco foi pra cá é isso aí meu nome é Rodrigo Morales eu sou a Anny não fui fui